Vias de Braga 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 Pintando verde bravura, ao horizonte vai chegar Vem connosco conhecer a cidade de Juventude Cuida-te a associação e descobre a região Dias de Braga, de Maramontanha, lançamos Quatro tons pintamos, nos sinos madalamos Juntas animando a nossa região Carabela ao mar Mundo a frota calma o teu calor Laranja é tua cor, teu lema é navegar Vem connosco conhecer a cidade de Juventude Cuida-te a associação e descobre a região Dias de Braga, de Maramontanha, lançamos Quatro tons pintamos, nos sinos madalamos Juntas animando a nossa região Como o índio a girar Que azul e branco viemos pintar O índio está em construção Quando pede este refrão Vem connosco conhecer a cidade de Juventude Cuida-te a associação e descobre a região Dias de Braga, de Maramontanha, lançamos Quatro tons pintamos, nos sinos madalamos Juntas animando a nossa região Juntas animando a nossa região Juntas animando a nossa região